Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, ao seu dispor. Nesse vídeo eu vou fazer a correção detalhada da questão 34 da prova do Colégio Mackenzie 2023, parte da tarde, que aborda os temas probabilidade e porcentagem. A questão diz o seguinte, numa marcenaria, duas tupias T1 e T2 produzem juntas 5 mil peças em um dia. A tupia T1 produz 2 mil peças, das quais 2% são defeituosas. A tupia T2 produz as 3 mil peças restantes, das quais 3% são defeituosas. Da produção total diária, uma peça é escolhida ao acaso. Verificou-se que ela é defeituosa. A probabilidade de que essa peça escolhida tenha sido produzida pela tupia T1 é quanto? A tupia T1 produz 2 mil peças e dessas 2 mil peças, 2% são defeituosas. Eu vou trabalhar na forma mais simples, que é 2%, 2 por 100. 2 em cada 100. E quando a gente simplifica, simplifica. Basta você cortar dois zeros aqui no numerador. Dois zeros no denominador, ou seja, dividir numerador e denominador por 100. 20 vezes 2, 40. Mamão com açúcar. Agora, a tupia T2 produz 3 mil peças e dessas 3 mil peças, 3% são defeituosas. 3% é 3 por 100. Simplificando, simples vai ficando, né? 30 vezes 3, 90. E o número de elementos do universo aqui são 130, 40 com 90. E para acharmos probabilidade, basta a gente colocar ND, quer dizer, números desejáveis, ou aqui no caso indesejáveis, né? Sobre NU, universo. Mas como aqui pede da tupia T1, então, para a situação aqui desejáveis, né? Quer constatar qual a probabilidade de essa peça defeituosa ter vindo da tupia T1. ND, o desejável aqui no caso, tupia T1, 40. Universo, 130. A gente simplifica e simplifica. 4, 13 avos. Alternativa correta, letra C. Através da correção dessas questões, a gente pode assimilar muitas habilidades importantíssimas aí na nossa formação, né? Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.